O setor de transportes emprega mais de 400 mil pessoas no Paraná, englobando cargas e passageiros. O transporte de cargas sentiu um pouco os reflexos da pandemia no início, mas experimentou um período de recuperação e segue, porque o Brasil não pode parar. É o transporte de passageiros que enfrenta severas dificuldades. Na região sudoeste do Paraná, cinco meses após o início das restrições no setor provocadas pela doença, o número de linhas em operação foi reduzido em 50%. Segundo o empresário Daniel Catani, no início da pandemia, o segmento foi demonizado como grande responsável pela transmissão da Covid-19, o que não era verdade. O transporte coletivo, de um modo geral, foi meio que demonizado no início. Medidas dos governos do estado, muitos municípios, achando que o ônibus era o que estava transportando, que estava trazendo e levando, espalhando esse vírus. Na verdade, não é nada disso. As linhas que estão operando rodam deficitárias, com média de apenas oito passageiros, muito abaixo do ideal. O sistema do Paraná está quase que à beira do colapso já, porque as pessoas não estão se movimentando mesmo. Você veja que nós estamos operando aqui hoje, na nossa região, isso que nós estamos forçando a barra, com em torno de 50% dos horários. E esses horários nas linhas intermunicipais já estão operando com uma média de oito passageiros. Se as linhas intermunicipais estão rodando, mesmo que no vermelho, o setor de turismo, que era também muito importante para as empresas, no segmento das viagens fretadas, foi completamente paralisado pela pandemia. As viagens que a gente fazia, turismo para cidades históricas, turismo religioso, esse parou definitivamente. Estou com a minha frota aí parada já há cinco meses, que não sai do pátio. Diante da realidade das empresas, que passam por uma reengenharia global para sobreviver à pandemia, a prioridade é preservar o maior número de empregos, sem comprometer a saúde financeira das empresas. Mas Daniel Catani é categórico. Uma retomada do setor só vai acontecer mesmo quando chegar a vacina. Nós estamos fazendo tudo nesse sentido, no sentido de preservar a nossa equipe, de preservar a saúde e preservar empregos dos nossos trabalhadores. Até onde isso será possível, nós não sabemos. Estamos com um alento muito grande, essa vacina russa que saiu aí, que está sendo muito criticada, mas que vem de onde vier, é bem-vinda, é bem-vinda, porque vai representar a solução. Antes da pandemia, no meio da manhã, os corredores da rodoviária de Pato Branco estariam repletos de gente chegando à nossa cidade e saindo para os diversos destinos do Brasil. Mas nesta época, o que vemos é uma realidade como esta. A rodoviária está praticamente vazia. Com a queda no número de passageiros, também os negócios do entorno da rodoviária estão enfrentando uma crise aguda. As lanchonetes, segundo Jair Nogueira, de um dos pontos da rodoviária, viram seu movimento diário despencara. O nosso movimento, na verdade, baixou de 80% a 90%. O negócio dos ônibus, a gente dependeria muito do movimento de ponto de lanche, os ônibus que vêm de fora paravam para dar almoço, café. Esses ônibus não estão vindo, principalmente de Santa Catarina, e o movimento daqui para nós também baixou muito. Muito parado, muito parado. No vermelho está complicado, está bem difícil para nós. A realidade não é diferente para os taxistas do ponto da rodoviária. revela a Dirlei dos Santos, motorista de táxi há dois anos. Nós taxistas estamos passando por uma dificuldade grande. Em relação ao movimento antes da pandemia, cinco meses atrás, dá para dizer que reduziu em quanto? Em relação a esse movimento antes da pandemia, reduziu 80%. 80% caiu. Quer dizer, está trabalhando totalmente no vermelho. No vermelho. Nós fazíamos na média de 30 corridas por dia. Hoje nós estamos fazendo aí quatro, cinco. Quando finalizávamos esta reportagem, chegavam dois ônibus na rodoviária. Um de linhas intermunicipais vazio, e o outro da empresa aviação Lopesul, que faz as linhas do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul, chegou com apenas dois passageiros. agora, já vamos ver o que a gente está pegando. A CIDADE NO BRASIL